Bom dia, bom dia! Aqui ó, quilômetro 67, aqui em Campos, se aproximando do trigo do Índio aqui, quilômetro 67, BR-71, Campos dos Goitacazes. Vamos que vamos aqui, pessoal, iniciando aqui a parte 9 aqui desse projeto de viagem, lá do Rio de Janeiro até na divisa do Espírito Santo, com a Bahia aqui na linda BR-71, então, pra trás aí ficou 8 partes, essa aqui é a 9ª parte, ó, eu amo Campos dos Goitacazes, né? Ali só tá Campos, eu amo Campos. Então, esse trecho que vocês vêm acompanhando aqui, pessoal, vocês vêm acompanhando esse trecho aí, que eu trouxe desde o início das obras, esse trechinho aqui entre o trigo do Índio aqui e o Boulevard Shopping, é, se tem muito tempo que não passa aqui, então, se não acompanhou, a gente passou no jogo da barra, então, é, acompanha aí, tá bem duplicadinho, que dia, show de boa, ficou bom, né? Era simples, dá bastante garrafamento, é claro que é um horário de pico. Hoje foi o segundo dia de sábado, tá? Ah, hoje é dia 13, tá? Sabadão, 13 do 4 de 2024, 7 horas mais, 24 minutinhos, fiz uma transferência rápida ali, terminando a parte 8 e, logo em seguida, segundinhos depois já abri a parte 9, tá? Você que acompanha o finalzinho na parte 8, olha aí a parte 9, como eu comecei, tá? Você que tá acompanhando o vídeo aqui, seja bem-vindo aqui no meu trabalho, esse vídeo é exclusivo de série, né? Uma série que eu tô fazendo desde lá do Rio de Janeiro, começando lá na Pê Mercado São Sebastião, vamos finalizar lá na Bahia, lá na divisa do Expedição da Bahia. Passar todo o trecho da BR-101, esses 461 quilômetros da BR-101, lá no Espírito Santo também, ok? Ficou bom, né? Essa parte aqui, bacana, né? Era simples, complicado, duplicou. Segundo informações, vai ter mais trecho duplicado ainda, aqui no Perímetro Urbano, aqui em Decancos dos Coitacazes, aqui no extremo norte aqui do Rio de Janeiro, aqui a BR-101, Ardérios Fluminense, que faz aí a concessionária, que faz os trabalhos aqui, né? Vigilão. Ok, belezinha! E tá, agora funila, né? Agora funila. Pronto, agora vai pista simples, só depois do semáforo ali, tem uma duplicadazinha, igual essa daí, né? Só mais é do Perímetro Urbano aqui. Depois lá passa a ponte, pega aí Guaruz ali, é tudo simples, quilômetro 65 aqui. Estamos aí 65 quilômetros lá da divisa com o Espírito Santo, ok? E nisso aí, vamos fazer aí a parte 9 aqui, graças a Deus, hein? Tô conseguindo trazer a sequência mais rápida, né? Eu tô pra terminar também aquele trecho lá daquela série do Rio de Janeiro até lá, em Governador Faladares. Fizemos só, não me engano, 13 partes, paramos lá na região de Manhã e Mançú. É, a parte do, a série do Rio de Janeiro e Rio de Fora já terminei, quiser acompanhar aqui, e também do trecho de Realeza em Manhã e Mançú na 262, até enviando todo trecho lá, também terminei, tá? É assim como faço aqui, onde termino o vídeo, começo com outro, no outro dia, ou no mesmo dia que seja. É assim, eu vou fazendo aí a união dos vídeos na playlist, pra vocês estarem observando aí, vocês que gostam aí de programar a sua viagem. Tranquilinho? Agora vai ficar na sombra aqui. O pontinho na frente tem duas bicas samba. Então vamos aí no sapatinho pro carro. E também trazendo, ó, os nominhos de vocês aí que deixam a mensagem aqui no canal, tá? Tentar trazer aí, ó, hoje é dia 13 de abril, algumas mensagens mais, é, mais recentes, né? Muitas vezes eu não consigo acompanhar, é, as mensagens que vai chegando, né? É, todos os vídeos deixam o WhatsApp pro canal, você que precisar de alguma dica rápida aí, tá sempre na descrição, bem lá embaixo, praticamente na última linha aí, da sugestão de vídeo e descrição, tá? Tá apertando mais aí que você vai chegar lá. E aí, eu demoro um pouco chegar nas mensagens, mas eu chego, tá? Pode deixar a mensagem aí que eu chego. Beleza? Aqui a antiga linha ferro aqui, né? Agora já não é mais. Já tenta boa nessa última, essa última reforma aí, até tá boa já a linha ferro. Esse trecho aqui, pessoal, é um trecho que é, sempre alagava, né? Aqui, né? Sempre. Ele aqui. Eu acho que ele vai entrar sentido, o PIS entra aqui, sentido da 356 ali, os carros morreram em Tauma, né? Eu creio que, eu creio que eles entram ali, né? com a explicação, e a gente fica torcendo, né? com um contorno aqui e em Campos, pessoal, a gente fica torcendo aí, porque é um contorno aqui e evitar não só nós, caminhoneiros, né? Ou viajante aí de veículo leve também, que vai só transpor aqui a cidade de Campos, né? Eu fiz um vídeo aqui esses dias, nesses poucos KM aqui, só pra mostrar pra vocês que não conhecem, né? É um horário de pico que eu passei aqui. É grandioso mesmo. Tempo que se perde aqui, porque sai aí o trânsito local aqui, né? Com o trânsito rodoviário bem complicado, né? Bem complicado mesmo. Então, o contorno ajuda tantos pessoas aqui saindo de trabalho indo pra casa ou vindo o trabalho, né? Vindo pro trabalho e nós passando por um carro, né? Essa via aqui, pessoal, mudou. Aqui antigamente eles viravam o quê? Tá vendo? Olha lá, já mudou ali, já sinalizou. Por isso que eu falo, muitas vezes você tá um tempo sem passar na cidade, por isso quantas vezes eu fico um tempo sem passar e quando eu passo eu abro o GPS de novo. Talvez mudou aqui, mudou aqui, já não entra mais, ó. Só vem. Semana passada eu vi uma pessoa contornou aquela sinalização e entrou, daí eu de frente com os carros, né? Ele teve que voltar de ré. Nós que tínhamos vindo aqui devemos parar pra ele voltar de ré aqui. Então, trânsito muda, essa pessoa é nova ainda tá naquele mesmo pensamento ali, né? aqui é o ponto sobre o rio. Vou lá de cá, Guarulhos. Beleza, quilômetro 63, né? É o Paraíba do Sul, né? Aqui é o quilômetro 63, vamos aí na regressiva. o dia saiu hoje com a cara bonita. A parte 7 começamos aí hoje lá na região de Macaé e esse é o terceiro vídeo de hoje. A parte 7 como vale ainda pela manhã, não era 6 da manhã ainda. Tínhamos aí a parte 7, começamos a parte 8, terminamos aí e essa é a parte 9. Beleza? Então, vamos seguir mais uns 30, 40 minutos de vídeo e vamos finalizar aqui a parte 9, tá? Obrigado a vocês que me acompanham aqui no meu trabalho aqui, tá? Como eu falei, Elias Santos, Pocasso, Lada Lenhares, Caminhão Nerf, trazendo vídeo da estrada aí e conversando aqui com vocês aqui na intenção conversando aqui com vocês na intenção de levar mais informações levar mais informações, levar mais opções, né, de trecho aí da estrada, tá bom? Então, aqui é 35B, a Calva, Cardoso, Moreira, sai lá em Itapiruna e por aí vai. Eu já peguei esse trecho aqui até lá em Itapiruna, né? No qual o pós-Itapiruna ali sai em Muriaé, quilão 62, vamos aí na Igressiva. Beleza? Tranquilo? Chegam as mensagens aqui, deixa eu ver as mensagens e tal. espelhar aqui no caminhão. Pra te ler a mensagem tem que espelhar no caminhão, né? Às vezes a gente esquece. Nada, me enganei. Então, pessoal, aqui é a região de Guaruz, é, Guaruz, aqui é a região de Campos, dos 8 casos, IPR-101, ok? Tranquilo, hein? Tem o semáforo, tem os radares, tá? Você tem que passar por aqui. É, certos, certos tempos atrás, aí, pessoal, se não me engano, um ano, um ano, mais ou menos, é, aqui em Campos, né? É, os semáforos ali, eles não são radar semáforos. Quando tem radar semáforos, ah, eu vou passar na madrugada, certo lugar, com medo de ser assaltado, ser abordado e tal, e muitas das vezes as pessoas se invadem, Porque, com medo, né? Não tem essa segurança devida aí nas madrugadas. Aqui, aqui na BES, então, que não tem nenhum radar semáforo. Passando a madrugada aqui, né? Muitas das vezes, as pessoas vai mesmo, não param, né? Porque tem um certo lugar aqui, que é bem complicado, né? Então, sempre que eu tô passando aqui, eu tô deixando as orientações, você vai fazer esse tipo de ação, você dá uma olhadinha, observa bem, porque você fica parado na madrugada também, no desertão assim, é bem complicado. Pouco tempo aí, aqui em Campos, né? Quebraram o parabrisa do caminhão aqui. Eu trouxe até um vídeo aqui no canal, mas pra fazer pequenos furtos, pequenos delitos, aí é só eu tá aí, te roubar dinheiro de viagem, celular, roupas. Então, diante disso aí, na madrugada, passando por cá, né? Muitos amigos aí, vai e invade mesmo, a não ser que tenha polícia, né? Ou seja, se você tá invadindo, porque você se sente inseguro, fica parado no sinal, vermelho aí na madrugada, ninguém na estrada, aí você se sente inseguro, você invade, né? É o que eu falo, não tem nenhum radar semáforo. Mas se tiver uma viatura ali presente, você vai se sentir mais seguro, então você vai fazer valer a legislação, que é ficar aguardando o sinal abrir pra você. Mas aqui, você vai trafegar por aqui, não conhece, então cuidado aqui, pra você trafegar por aqui, fora de hora, né? E parar em certos lugares que não te ofereçam segurança, ok? Então, é o que a gente sabe, que a gente tem experiência, é o caminho, o caminho de casa, então transfira pra vocês que não conhecem, tranquilo? Belezinha? Então, então deixa eu continuar aqui, nos comentários aqui, que eu vou trazer aqui pra vocês aqui, que me acompanham, que eu trabalho daqui. Lauriceia Cavalcante, que tem um radar de 50, quilômetro 59, um radar de 50. E ela escreveu assim, amigo Elia, seus vídeos são ótimos, continua assim, o barulho do motor, e os relatos da cidade. Ah, obrigado, Lauriceia Cavalcante, obrigado aí, pela mensagem, tá? Ela tá referindo aqui, porque teve uma época, que alguém pediu, não me lembro, teve uns comentários, trabalha o áudio, aí eu falo, qual a dica, eu vou, esperando, olha aqui, é campeões também, né? Aí eu falei, eu trabalhei o áudio, fiz dois vídeos com áudio trabalhado, rapaz, veio a enxurrada de mensagem, não, não faz isso não, você tira, porque quando você trabalha o áudio, fica só a voz, você não consegue ter o, o barulho do motor, o barulho ambiente, né? Aí acaba aí, é, tirando um pouco da originalidade do vídeo, né? Então, pra mim, é mais fácil, né? Melhor deixar o ambiente local, e assim, a maioria gosta do ambiente local, e, né? Fica mais tranquilo, que é o ponto do motor, abriu a janela agora, que consegue ver todo o ambiente de trabalho, fechar aqui, entra muito vento, beleza. Valeu, Lauriceia, obrigado aí, pela mensagem, Lauriceia, Cavalcante, obrigado aí, pela mensagem, ah, bom, aí sim, eu terminei a mensagem dela, relato da cidade, onde está passando, e isso, que nos dá emoção, de estarmos do seu lado, parabéns, valeu, obrigado, né? Que eu falei, o ambiente local, parece que está aqui comigo, viajando comigo, brigadão aí, Cícero José, gostei do vídeo, parabéns jovens, obrigado, Cícero, Sandro Sobrinho, lhe espera feliz em Minas Gerais, boa noite, boa irmã ali, Santos, é uma ótima viagem, obrigado, irmão, Sandro Sobrinho, lhe espera feliz em Minas Gerais, do ladinho ali, Amiga Verão do Cardoso, de Altíssimo de Minas Gerais, braço para você, viu? Amiga Verão do Clão 329 do Açúcar, em Janeiro também, sempre ligadinho aqui no canal, valeu, valeu, Helio Alves, deixa a mensagem aqui também, um Helio, braço, tem dois Helio Alves aqui, um Helio Alves, não, ele deixou o nome da cidade, tem um outro, um Helio Alves, cada que tem o Campos do Sul da Casa, brigadão aí, dois Helio Alves aí, sempre ligadinho aqui no canal, pois é, passando aqui o Cribo Urbano aqui, região de Campos, aqui na parte 9, desse projeto de viagem, beleza? Mais uma mensagem aqui, boa noite, assistindo com o maior prazer, este vídeo maravilhoso, parabéns, felicidade, Deus abençoe sempre, é quem deixou a mensagem aqui, foi o amigo Anderson, de Nikiti, é isso mesmo, Nikiti, Niterói, em família, ô Anderson, abraço pra você, obrigadão pela mensagem, aqui no canal, caraca, muita chuva, sinistra, felicidade, Anderson, Nikiti, Niterói, Rio de Janeiro, ô Anderson, você tá referindo, aquele vídeo que eu fiz, na parte 4, se eu não me engano, finalzinho da parte, não, parte 6, finalzinho da parte 6, eu terminei o vídeo, com muita chuva, por isso que eu parei, até antes do previsto, né, no qual a gente, começou a parte 7, né, ali mesmo, o quilômetro 163, da região de Macaé, beleza, ali na região, reserva biológica, União, região de preservação ambiental, parei ali com muita chuva, né, se a gente disser assim, começa a chover demais, eu paro, porque, e de sério, a pessoa observar a estrada, ver alguma característica, né, e muitas das vezes, não tem como você ver com muita chuva, qual começamos hoje lá com neblina, né, acabou, é, ofuscando um pouco, mas enfim, é, começamos a parte 7, né, com neblina, mas, logo depois o sol, já deu as calhas, Luiz Roberto, vídeo top, Deus abençoe, sempre a sua vida, obrigado, né, irmão, brigadão, 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 né, Cícero Ligiero, né, boa noite, amiga Lívia, parabéns, que Deus abençoe, eu me dei muitos anos de vida, obrigado, tá, obrigado, tá, hoje é dia 13, na quarta-feira, tá até fazendo vídeo aqui no canal, a parte, é, 5 e 6, né, na quarta-feira, dia 10, foi quando eu tava fazendo, aniversário, né, brigadão, deixou mensagem aí, entrei aí, 4.4, cabelo branco, nem 50 cheguei, o cabelo branco já tomou conta, né, e na quarta-feira, dia 10, a parte 5, né, é, eu volto a repetir aqui, o que eu falei no outro vídeo, parte 5 do quilômetro, 9 e 31, no minuto 9 e 31, aquele ônibus que passou pela gente, né, que veio a acidentar lá em Teixeira de Preto, meus amigos, fez um comentário, falou no vídeo lá, pegou o prefixo do ônibus, a placa é o mesmo ônibus 5, né, que eu falei, né, no vídeo atrás aí, na madrugada eu acompanhei ele, os ônibus vão parando, com discussão, parando, para descansar um pouco, almoçar, ou tomar um café, um descanso, aí eu acompanhei ele, é, aí lá no Espírito Santo, né, região de Vandeira e Paracruz, e a gente estava, mais ou menos, estava um pouco atrás dele, aí eu segui, entrei para Linhares ali, um bom bairro, fica às margens da BR-101, em torno de 1 e 20 da manhã, aproximadamente, ele seguiu, e é sentido o ponto seguro, lá em Teixeira de Freita, ele veio acidentar, é, devido a esse segundo testemunha, é, tira, tentar tirar o ônibus aí, porque vinha um veículo fazendo trafasagem na curva, aí em faixa contínua, né, eu até relatei, que essa pessoa que fez essa ação, sabe, com a ação de imprudência, sem for vida de nove, nove pessoas aí, e mais outras, que ficou aí, no hospital, né, como é que essa pessoa vai, é, sentar, ou deitar, e ficar tranquilo, né, com a cabeça travesseira, e saber, com a imprudência, é, fez, essa tragédia acontecer, né, então, você que está vindo para a estrada, toda a prudência, é, é, é digna, né, é, é segurança da estrada, sim, né, um acidente é sempre rápido, acontecer, é lento, tá, pode ver os comentários, quem passou com o acidente, ah, foi muito rápido, ah, deu tempo, é, então, tenta, exigir o máximo aí, a legislação de trânsito, tá bom, beleza, então, é, essa semana, com a semana bem conturbada aí, né, os sentimentos familiares, né, e, e das pessoas que, do Rio de Janeiro aí, que está vindo, se tem um ponto seguro, que veio, a perder o seu parente, aí, vai entrar aí, tudo jeito, viu o alerta, vai entrar, isso aí, é, tem pouco encostamento, ele tirou só um pouco do carro, então, você tem que, aguardar aí, tirar um pouquinho, para ver se dá para passar, né, porque, isso é um encostamento, é para isso, se você for sair da pista, ou adentrar, você fica na área ali, até aguardar o lugar que você vai sair, e acaba, muitas das vezes, passando apertadinha aqui, apertadinha ali, que não tem acostamento, bom, é, continuando aqui, nas mensagens que vocês deixam, aqui no canal, é, essa parte 9, né, é, a Dilson Silva, a Dilson Silva escreveu assim, é, a Dilson Silva, de Nova Iguaçu, ah, rapaz, lembro de você, cara, quanto tempo, eu deixava a mensagem aqui, aí o amigo Adilson escreveu assim, Elias, feliz aniversário, que Deus sempre, abençoe, sua família, sua casa, e sua condução no bruto, obrigado, tá, pelas estradas, obrigado, que a chuva brava, amigo, é, todo mundo comentando, sobre a chuva, lá da parte 6, né, a forte chuva que deu lá, a Dilson Silva, Nova Iguaçu, Baixala Fluminense, abraço pra você, obrigado pela mensagem, deixada aqui, né, e obrigado aí, pelos parabéns, irmão, Eduardo Freire, voltou assim, aqui comigo, boa tarde, meu amigo Elias, olha aqui, de novo, pegando uma carona, contigo, bora que bora, com Deus, uma boa viagem, final de semana, obrigado, Eduardo Freire, se não me engano, é lá de Santa Marta, São Paulo, valeu Eduardo, abraço pra ti, obrigado, olá, bora viajar, é que eu gosto de fazer, Maria do Carmo, ô Maria do Carmo, obrigadão pela mensagem, pois é pessoal, esse trecho aqui, né, desprende, pega, claro, os travessão, tudo lá de cá, da ponte, sentido, respeito, santo, né, só por curiosidade, eu não sabia, talvez você também, não sabia, assim como eu, a gente acaba, em as abordagens de fiscalização, acaba conversando, estendendo um papo a mais, no caso, é com os PRF, né, certa vez, estava conversando com o PRF, ali no quilômetro 28, aí, ele me explicou, mais ou menos, como é que funcionava, então, eu não sabia, então, a PRF, ali no quilômetro 28, ali, perto do Poço Mangueira, né, você que conhece aqui, é, o Poço PRF que tem, entre aqui em Campos, lá de Miso, com o Espírito Santo, ela abrange, lá da divisa, até aqui, perto da ponte, da ponte, pra lá, já é outra PRF, ali de 77, é, eu não sabia, achei que era tudo geral, cada um tem o seu superímpito, né, de fiscalização, então, ele fica nesse perímpito, aqui, beleza, só por curiosidade, assim, eu também, não, não sabia, beleza, Jorge Almeida, Jorge Almeida, escreveu assim, boa tarde, meu amigo, Elias, vamos junto, nesse trajeto, Jorge Almeida, obrigado, obrigado pela companhia, obrigado aí, é, tá aqui sempre, aqui, deixando sua mensagem, ao, que maravilha, o amigo lindo, o Mar Ferreira, tá batando a Bahia, né, falando da chuva também, rapaz, a chuva, tá chegando aí, valeu, valeu, pois é, pessoal, é, aquela situação, que eu falei pra vocês aí, que é a situação que eu não quero fazer o vídeo, não chuva, mas, como se diz, é, é uma situação que a gente não pode prever, tava fazendo o vídeo, e daqui a pouco começa a chover, né, então, a gente, o que eu posso fazer é parar o vídeo, assim, que eu parei, é, na parte, na parte 6 aí, né, eu parei, enfim, aí, deu pra continuar, outro dia no caso, foi hoje, né, na parte 7, pode ver que nós começamos, no mesmo lugar que nós paramos na parte 6, com chuva, beleza, tranquilinho, ah, aqui vai pra, a saída aqui, ó, vai lá pra São Francisco Tabapona, no qual tem bastante pessoas, se acompanha lá, né, deixa a mensagem aqui no canal, saída 46 aqui, São Francisco Tabapona, valeu, obrigado aí, tem um casal que eu também é sempre no canal, e muitíssimo obrigado, obrigado pela companhia, aqui, nas minhas viagens, belê, tranquilinho, aqui já se estanciando aqui no superímetro, ah, urbano aqui de campo, já pega, aproximando aqui do mato, beijo, a barreira fiscal, pra quem vai, é, sentindo Rio de Janeiro, capital, aqui já pega, já saindo fora da cidade, né, aí, que maravilha, que maravilha, vem, será pra cá, vai ter quebrado, não, deu entrada de ar, deu entrada de ar, tá ali, mexendo, não tá em combustível, né, é, a entrada de ar, é tenso, tá, é, bora, bora, bora aqui, bora aqui, é, amigo Leandro Alves, Leandro Alves, que vai ser no próximo vídeo, manda um abraço pra, pra galera de, Guara, Guaratinga, Bahia, obrigado, bom trabalho, Leandro Alves, então, abraço você de Guaratinga, na Bahia, brigadão pela companhia, valeu, valeu, Leandro Alves, abraço você de Guaratinga, na Bahia, Guaratinga, quilômetro 45 aqui, pessoal, é, pra você que vai sentir do Rio de Janeiro, que é a barreira fiscal, tá, logo ali, ó, você que é motora, não tá passando trecho, né, pode ter mesmo seu veículo de carga aí, né, ou vazio, ou com carga, você é obrigado a passar ali, tá, né, quilômetro aqui, ó, é o 44, quase dando 45, mais alguns metros, né, passa ali, porque se não, ó, como é que fica o posto ali, fica posto ali, as viaturas vão atrás, tá, então, vem cá, nesse sentido nós estamos indo aqui, o nosso ponto de referência de parada, é lá na entrada do Espírito Santo, ou seja, quem vai entrar no Espírito Santo, a barreira fiscal lá, fiscaliza as cartas e vai entrar, essa daqui, fiscaliza quem vai entrar, né, aqui no estado de Rio de Janeiro, apesar que é 44 quilômetros depois, a barreira fiscal fica próxima da divisa, mas aqui, é 44 quilômetros depois, aí, 44, vai aparecer o carminho pra você agora, Gilmar Gomes, parece que eu conheço, bom, escreveu assim, fala meu amigo Elias, estamos juntos aí na manutenção das máquinas, aí do atrego 3030, pra ficar 100%, é, pra viajar sempre, valeu, um abraço, boa viagem do amigo, ah, falei que eu conhecia, né, mecânica, três irmãos ali em áreas, é, Gilmar é o que faz a manutenção, é o mecânico que faz a manutenção, né, as revisões aqui, né, nos caminhões aqui, inclusive nesse aqui, é, lá da empresa, sempre tô lá postando alguma coisinha, por isso que ele manda uns vídeos, que ele pede curiosidade lá, manda pra mim, que tá repostando aqui no canal, valeu, Gilmar, abraço pra você, viu, ó, TV, deixa eu ver o KM aqui, 400, falta 2000 KM, Gilmar, pra você fazer a revisão de freio aqui, no Bruto, hein, revisão de freio, pra trocar com esse tambor já, que esse tambor já tá bem gasto já, então, trocar tambor, então, daqui a um dia, eu tô combinando com você levar aí, fazer aquela revisão, check-up geral do freio aí, né, questão do freio, pessoal, você que trabalha com caminhões, é, questão do freio, é, vamos fazer a revisão, uma revisão, tá, você fazer uma revisão, é, é lucro pra você, tá, não é jogar dinheiro fora, você faz a revisão, uma vez que você deixar, ó, sapata, é, gasta lona, pega a sapata no tambor, às vezes, o tambor não pega nem passo mais, não consegue dar um passo mais do tambor, tem que comprar um tambor, às vezes, até a sapata vai embora ali, onde pega os rebites, então, você é prejuízo, você manter a sua revisão aí, no seu clube aí, é lucro pra você, tá, beleza, aí, muitas das vezes, vai trocando a lona, trocando lona, duas caras que tá com quase passando de 400 mil rodados, então, tá na hora de trocar os tambor, ah, ali, eu não vou trocar o tambor, pode correr o risco, né, já aconteceu o fato também, inclusive, na mecânica desse rapaz aqui, oficina dele, o, vai finando o tambor, o, ele solta, acaba soltando, rebendo o tambor, entendeu, então, porque vai ficando fino, ficando fino, vai, a hora vai arrebentar, então, pra isso, vai ter um certo milímetro, pra você acompanhar, quando chegar a um certo milímetro, significa que você tem que trocar, o tambor, na hora da revisão do freio aí, valeu Gilmar, abraço pra você lá, é três irmãos, Gilmar, Gilberto, Gilberto e Gilmar, e Antônio, né, pois é, Gilberto e Gilmar mesmo, devem ter inspirado na dupla sertaneja aí, Gilberto e Gilmar, ah, não são gêmeos não, tá, eu acho que não, a hora eu perguntar isso, se são gêmeos, pessoal, esse aqui é o último pedágio aqui, da BR-71, aqui é conselheiro Josino, o último pedágio aqui, pra quem vai, ah, é, pro Espírito Santo, e o primeiro, pra quem vem, sentido Rio de Janeiro, capital, beleza, último pedágio, tá, tá, vira o preço ali, esse aqui eu acho que é tudo padrão, né, padrão, esse preço de pedágio aí, tá, último pedágio, vocês vão adentrar o Espírito Santo lá, e lá, olha lá, 7h51, apareceu a hora ali, e lá no Espírito Santo, vai ter o primeiro pedágio, que é lá na região de Rio de Janeiro do Sul, é, e o primeiro pedágio lá, é bem, bem ponta, né, beleza, então, meu amigo Carlos Robson, é o Robson, lá de Duque de Caxias, boa noite, parabéns, obrigado, ô Robson, valeu, valeu, bora, bora, porcar na parte 9 aqui, é, 20 pontos de vídeo, quase na hora de nós finalizar, e começar, o último vídeo aí, obrigado aí a vocês que deixam a mensagem, aqui no canal, acompanha o meu trabalho aqui, tá, tá, não esquece de deixar registrado aí, o número da Arctéria Fluminense, você que vai trafegar por aqui, é o 0228 20101, 0228 20101, Arctéria Fluminense, beleza, que vai, é, te ajudar aí, com apoio aí, é, ligar, pra saber comentar condições da via, tá, lá na Exit 1 também, tem o 0800, lá no qual eu vou trazer, quando a gente vai fazendo vídeo, por lá, boa tarde, meu amigo Elias Santos, já estou, é, viajando com você, Lorival, ah, meu amigo Lorival, a esposa Maria José, e a neta Nicole, fica com Deus, é, Lorival Pereira, filho, do Rio Grande, Alcântara, São Gonçalo, Rio de Janeiro, abraço pra você, viu irmão, valeu, valeu, amigo Wesley Ramos de Magé, bora que bora aqui, na parte 9, tá, não perde a parte não, depois a, pular uma parte, você vai conseguir, né, saber as condições corretas, né, agora tá bacana, né, porque agora tá, tempo limpo, achou o tempo, então, o amigo Wesley Ramos de Magé, escreveu assim, boa noite, amigo Elias, muito top o vídeo, parabéns, rapaz, que temporal você pegou, tá todo mundo comentando sobre esse temporal lá, no final da parte 6, é, não dava pra ver nada, mas acontece, eu já peguei a temporal, desce durante uma caminhada, e murei tudo, é, é temporal, é, é, mas isso, mas isso aí, continua com os vídeos, é estrada, pois o pessoal gosta muito, bom final de semana pra você, obrigado, tá, valeu amigo, o Wesley Ramos de Magé, lá no, quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, né, nós estamos no estado do Rio de Janeiro, meu amigo Orlando Ribeiro, também deixou mensagem aqui no canal, valeu amigo Orlando Ribeiro, dupe de Caxias, Rio de Janeiro, e seu pai, seu Pela Vinda Ribeiro, pra ler sua mensagem, aqui agora, irmão, ele escreveu assim, boa noite Elias, Santos Caminhoneiro, tudo bem contigo, Deus te abençoe, amém, Deus te abençoe, sempre a sua vida, e todas as suas viagens, e toda a sua família, poderosamente, amém, que o anjo do Senhor, acampe em volta do seu caminhão, sempre, amém, o Senhor Belarmino, tá lhe mandando um grande abraço, o Belarmino é o pai dele, tá, pessoal, você quer conversa, o pai dele é o Orlando, tá bom, beleza, muito obrigado por estar sempre lembrando da gente, e do Senhor Belarmino Ribeiro, obrigado, é o que, agradeço a vocês pela companhia, a parte 6, ele continua aqui, a parte 6 do Rio de Janeiro, até a divisa do Espírito Santo na Bahia, é, fica com Deus, né, estamos falando sobre o vídeo, né, comentando a parte 6, até a próxima mensagem, e fui, valeu Orlando, abraço pra você, viu, brigadão, Carlos Alberto de Araruama, Rio de Janeiro, já deixei o like, assistindo na TV, fazendo companhia, Carlos Alberto, tive o prazer de conhecer, esposa Osana, Araruama, Rio de Janeiro, brigada, amigo Carlos Alberto, beleza, beleza, abraço pra você, amigo, você tá bom, tranquilo, Deus abençoe, é, amigo Wilson Pio, de Ponte Nova, é, Minas Gerais, ô, amigo Wilson Pio, abraço, obrigado aí pela mensagem, deixaram aqui no canal, as mais recentes aí, pois é, é, pessoal, é, aqui ó, quilômetro 32, aqui eu não me esqueço, né, é, de um amigo aqui, né, do Rio de Janeiro, amigo Adriano Ferreira, família aí, do Adriano Ferreira, e, né, é, nossa, a gente conversava bastante, né, eu via ele, principalmente no WhatsApp do canal, é uma pessoa muito prestativa, assim, muita atenção, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, nas construções civil, mesmo assim, tirava tempo a ver um pouco do vídeo, deixar as mensagens, eu já, cheguei a passar por ele aqui, ele printou, até, ó, eu passei por você aqui e tal, a gente conversava muito, né, infelizmente, né, ele veio a falecer, é, e, é, triste pra caramba, né, que a gente fica sempre assim, quando você conversa assim com a pessoa, já fica na intenção de um dia, eu vou conhecer aquela pessoa, conversa lá e, ele me discorre, corre, né, uma hora vamos, vamos se topar, tomar um café, assim, falava, passava aqui na entrada, né, e falava assim, ó, uma hora vou entrar e tomar um café, hein, e ele veio a falecer, né, é, é o ciclo nosso, né, ninguém sabe onde é, de quanto que a gente vai ficar aqui, só Deus sabe, né, de quanto que a gente vai, é, e fala da rivalidade, né, brinca entre aspas, da rivalidade nossa aqui na terra, né, então, por isso, né, transfere o que você sabe, procura sempre desejar o bem ao próximo, é, ser um bom pai, um bom filho, um bom tio, um bom amigo, né, pra você deixar os boas, né, bons exemplos, né, pra vir a ser seguido pela rapaziada, todos, né, fala rapaziada de maneira geral, né, é, todos que vêm aí, é o futuro, né, é, seu filho, é, sua filha, seus sobrinhos, enfim, e que espelho você na situação aí, então, a gente não sabe, né, onde que vai ser o nosso ponto final aqui, né, sempre que eu faço, que eu lembro, né, do amigo, Adriano Ferreira, né, agora afinado, né, a família dele, abraço pra vocês, tá, eu esqueci o nome dos outros familiares, dos filhos, é, se eu não me engano, se eu estiver errado, eu tô deixando pela minha mente agora, acho que é Cris de Tavares, né, se eu não me engano, a esposa dele, enfim, é, fiquei sentindo, eu soube, é, de um outro escrito, lá de, Morro do Pouco, que é aqui na frente, que ele tinha falecido depois, a esposa dele mandou mensagem, né, falando, né, fiquei bastante, bastante triste com a situação, então, é, saiba a você que ninguém sabe, né, quando vai ser o nosso ponto final, né, às vezes passa por esquecimento, claro, cada um sabe, passa por esquecimento, mas, você tá, sempre lembrando aí, você vai sempre levar, um bom exemplo, né, nunca deixa a arrogância, é, tomar conta, a falta de amor próximo, é, nunca deixa isso, é, tomar frente, né, da sua vida, né, isso aí, isso aí, vai trazer essa amizade, é, tenta ajudar, se for possível, o próximo aí, que lá na frente de ti, você vai receber em troca, tá, sempre, sempre, Deus vê os bons exemplos que você faz, né, tenta aí, amai os próximos como a si mesmo, então, Deus, é, já deixou desde o princípio, né, os mandamentos lá, pra todos viver bem, pra ver se você, todos nós vivemos bem, então, pessoal, seguindo por cá, né, seguindo por cá, BR-101, já, é, aproximando aqui, da PRF, Polícia Rodoviária Federal, aqui no campo 20, é, no campo 27, aqui perto do posto, aqui no campo 30, na regressiva, perto do posto, Panqueira, é, aqui na linha da BST, que ainda pertence, a contos dos buitacás, deixa eu retornar aqui, a mensagem, vai estar dando pontos finais, essa parte 9, é, Anderson, ah, o Anderson escreveu assim, hoje o tempo está, passando muito rápido, eu já tenho meio século, cinquentão, né, graças a Deus, é, muito bom, data gostosa, você vai chegar lá, se Deus quiser, Anderson, é, Niterói, Rio de Janeiro, ô Anderson, estou caminhando para lá, até então, faltam seis anos aí, para eu enxergar lá, ô Anderson, obrigado, obrigado aí, pela mensagem deixada, aqui no canal, do amigo Wilson Gomes, boa noite para você, meu amigo Elias, valeu aí, pela informação, que Deus sempre, acompanhe você, abraço, você e sua família, nos abençoem você e sua família, obrigado irmão, o Wilson do Cachoeiro, daí deve vir, viu, eu sou obrigado pela mensagem, valeu, valeu, polícia rodoviária federal, a 500 metros, a culpa da polícia, lá tem uma área ali, em frente, o posto da banqueira, vou estar finalizando ali, a parte 9, está no qual, ali mesmo, nós começamos, a parte 10, beleza, tranquilinho, 9 km, 28, deu aqui, PRF, 27, mais alguns metros, quase batendo 28, porque aqui é no sentido contra, vocês entenderam, tem uma queda, tem uma queda muito grande, tem uma queda, tem uma queda muito grande, para cá, para cá, para cá, como está escasso de coco, na nossa região aqui, por isso que a água, você consome água de coco, por isso que a água de coco, no supermercado, enfim, onde você compra, subiu, subiu, 35% a água de coco, dentro da nossa região aqui, que é abundante de água de coco, veio aí, já quase terminando, essa fase aí, de período de água, fruta, que depois transforme água de coco, envasada, pessoal, obrigado por acompanhar, até aqui, paramos aqui, no quilômetro 27, aqui no posto, Mangueira aqui, vou terminar a parte 9, aqui no qual, vamos iniciar aqui, a parte 10, beleza? Muito obrigado por acompanhar, até aqui, fica com Deus, até o próximo vídeo, e fui!